Fala, meus queridos empreendedores de sucesso! Hoje eu vim falar de segurança empresarial. No vídeo anterior, nas séries que eu fiz, eu falei um pouco pra vocês sobre como abrir um negócio e dez capítulos aí pra poder estar mostrando pra vocês o tanto que a gente tem que prestar atenção em determinados assuntos. E a segurança empresarial é um desses assuntos também. Você sabe o que é fluxo de caixa? Você hoje tem uma empresa segura? O fluxo de caixa, assim como na empresa e na vida pessoal, ele é importante. Por que ele é importante? Ele faz com que a empresa fique saudável e, ao mesmo tempo, na crise, ela tem uma oportunidade de passar de forma mais branda e, no crescimento, ela tem a oportunidade de fazer com que a empresa invista aí na sua estrutura pra ter um crescimento ainda mais exponencial. O fluxo de caixa, como que é feito isso, Isaac? O que é um fluxo de caixa? Nada mais, nada menos que é os seus gastos na empresa, correspondente aí aos gastos mensais, durante seis meses. Ou seja, se acontecer alguma coisa com a sua empresa, por algum motivo, você tem um respaldo aí e tem um tempo pra se manter. Porque muitos empresários, principalmente nessa crise que teve agora recentemente, política, eles fecharam o negócio justamente por isso. Não tinham fluxo de caixa, trabalhavam ali com dinheiro que entrava diariamente e, quando veio essa crise, caíram as vendas, caíram a procura de serviços e, aí, eles se viram numa situação complicada. E, aí, se complica mais quando a pessoa pega um empréstimo, porque ela pega um empréstimo pra pagar outras dívidas. Você pegar um empréstimo pra investir no crescimento, ok. Você pegar um empréstimo pra poder pagar a dívida, muitas das vezes, pode se tornar uma bola de neve. Isaac, mas eu quero abrir uma empresa, eu não tenho condições de fazer o que você tá falando. Todos nós temos, de uma forma ou de outra. Eu vou dar dois fatores. O primeiro fator é, você estar na sua atividade atual, começar a se planejar financeiramente, tanto na sua vida pessoal quanto pra sua empresa, é muito importante, porque toda empresa que se inicia, no início, é a captação de cliente. Ou seja, nós temos que ter um tempo ali até o cliente começar a procurar o produto ou serviço. Então, enquanto mais a gente se planejar na vida pessoal, melhor. E o fluxo de caixa na empresa também, melhor. Porque vai dar um tempo da gente poder esperar aquele cliente procurar o nosso serviço ou produto, e aí a gente conseguir êxito. Você, como pessoa, você tem que começar a guardar dinheiro, tentar conciliar a sua profissão atual com o negócio que você quer montar, fazer o intermédio ali dos dois. Pra você que já quer iniciar e quer se dedicar no negócio totalmente, você já tem que ter esse fluxo de caixa pré-estabelecido, você tem que ter ali um dinheiro guardado, porque aí você vai conseguir não esperar retorno inicial do seu negócio pra pagar as suas contas, as suas coisas pessoais, e assim o seu negócio já vai começar saudável. Porque se você não fizer esse cálculo e não tiver esse planejamento, fatalmente o risco de você quebrar é muito grande. Por que que a cada 10 empresas, 6 no Brasil quebram antes dos 2 anos? Justamente por essa falta de planejamento. Porque ela começa o negócio já no vermelho, ela faz todo o investimento ali, e esquece que ela vai depender daquele dinheiro por um tempo pra passar por determinadas crises. E vai por mim. Toda empresa tem crise. Toda empresa passa por crise. Porque a crise é normal. A crise vem pra poder inovar o mercado, pra poder trazer qualidade no produto, no serviço, e também pra tirar a estagnação. Por que que muitas empresas hoje quebram, e grandes empresas, sem poder ter oportunidade de continuar no mercado? Porque esquecem de inovar, esquecem de se planejar. Enquanto maior o fluxo de caixa, ou seja, enquanto maior você guardar uma reserva, melhor vai ser a saúde da sua empresa. Enquanto maior você ter dinheiro, vamos dizer assim, nas janelas da falência, na sua vida pessoal, melhor vai ser. Isaac, como que eu posso fazer essas janelas da falência? Você, vamos colocar que tem um gasto mensal de 3 mil reais. Você tem que ter durante 6 meses, pelo menos, 3 mil reais por mês pra se manter. Se qualquer coisa que acontecer com você, você adoeceu, ou você precisou viajar, você tem aqueles 3 mil ali, pra poder viver, e a sua empresa continuar vislumbrando o crescimento. Porque se você não tem isso, fatalmente, você também vai ter que retirar dinheiro da empresa, e aí começa também a quebrar todo esse contexto. Ah, Isaac, eu consegui juntar 6 meses, é o suficiente? Não. Enquanto mais você conseguir ter meses ali de sobrevivência, sem precisar do seu atual rendimento, mais segurança você vai ter na sua vida pessoal, e no seu crescimento empresarial. E outra dica que eu deixo pra vocês, a empresa deve ser mais rica do que o empreendedor. Porque o empreendedor, ele tira o sustento dele da empresa. Então, nada de deixar você mais rico que a empresa. A empresa sempre tem que ter investimento, inovação, sempre tem que estar buscando assessoria, sempre tem que estar buscando conhecimento, e nós estamos aqui pra poder passar isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de dar seu gostei, é extremamente relevante pra gente também que você comente, e acima de tudo, compartilhe com seus amigos. Estamos juntos, empreendedores de sucesso. Pai.